Eu acho que seria covardia as pessoas pagarem o ingresso, eu prefiro as pessoas notarem. Ó, tem um comentário bem interessante aqui sobre o vídeo que eu fiz do Zezé de Camargo no programa da Virgínia, o Sabador com Virgínia, se ele tava cantando ao vivo, se era playback ou se a voz foi tratada depois. Essa era a discussão no vídeo. O Zezé disse no Pablo Marçal que nunca usa playback, sempre canta ao vivo. O Zezé ferrou a vida de todos os cantores do Brasil cantando essas músicas alto demais e ferrou a dele também. Porque, não sei se você sabe, os cantores, eles tudo usam playback, o Zezé canta. E eu queria te dar esse conselho, faz igual o Justin Bieber, não cante, deixa o playback tocar e fica lá. Ele não, é o cara com 61 anos, é uma salva de palmas o cara que não era. Era só pôr o playback e pegar o dinheiro e ir embora, pô, e ficar lá. Eu acho que seria covardia as pessoas pagarem o ingresso, eu prefiro as pessoas notarem. Porque você não é uma máquina, você é um ser humano. Tem dia que você amanhece bem, tem dia que você não doiu bem a voz. Eu não tenho, o Neymar não perde o pênalti, não é o maior jogador do mundo. O Cristiano Ronaldo não perdeu o pênalti. Nem por isso você deixou de ser o maior jogador do mundo. Então, o cantor também, não só eu, como outros cantores. Eu vejo muitos colegas meus cantando e que não chegou na nota e que não fez. E as pessoas não comentam, tem essa coisa muito de... E aí vai atacar em mim no momento de fragilidade minha, de um show, de outro, de uma infelicidade. Mas o cara não mostra o resto do show, mostra só aquele pedacinho que... Mas é engraçado. Olha, eu ouvindo a voz dele falando aqui, eu não acho que ele esteja com a voz muito boa, não. Enfim, não sou médico pra avaliar, pra avaliar clinicamente. Mas dizer que o som da voz dele falando não é um som 100% saudável, isso a gente pode falar. Eu, pelo menos, posso falar isso porque eu comecei a dar aula de canto em 1989. Eu comecei a dar aula de canto substituindo minha professora em 1989. Eu fiquei 24 anos no Brasil dando aula presencial. Aí você faz as contas aí, vê quanto tempo que eu falo sobre isso, que eu ouço voz. Enfim, a gente não tá aqui pra falar de mim, tá aqui pra falar de Zezé de Camargo. Eu quero saber se ele respondeu a pergunta sim ou não, se ele usa playback ou não. É isso que eu quero saber. É difícil o mundo hoje que ninguém publica o show, mas publica a falha. É só trabalhar a falha, ou então faz lá todo o show, pra publicar todo o show. Voltando ao navio do dia 16 de 19... É só isso? Tem aí, coloca o endereço do navio aí, pô. Pra ele fazer o que quiser lá. Tá vendo a voz dele falando? Porque a do mundo... Parece que a voz do Zezé ali nesse programa aqui foi ao ar dia 24 de julho. Não tem muito tempo não. Então, nesse programa, a voz dele, se vocês ouvirem, parece que ele tem um pigarro que não sai. E o que é esse som de pigarro que não sai? É uma obstrução no caminho da vibração. Ele vai falando e você vai vendo. Tem uma coisa ali. Tem uma ambulante, 7 mil pessoas a bordo. 7 mil é um prêmio. Tem 23 andares. É muito grande o navio. E tem dois... Tem vários teatros. Qual que é o site? Fala o site aí, pras pessoas entrarem. Tá. Eu não posso deixar de falar pra vocês da importância de se fazer exercícios vocais. Fazer aula de canto, fazer exercícios vocais pra fortalecer a sua voz e ficar com a sua voz sempre saudável. Sempre cantou lá em cima nos agudos, no talo da voz, músicas extremamente altas, mas não se exercitou da forma correta. Não teve o hábito de fazer exercícios pra a manutenção da própria voz. E o caminho, pra mim, o caminho ideal é aquele velho ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Como é que eu vou dizer isso? Isso é, faça aula de canto antes que você precise. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que ele canta ao vivo? Que ele usa playback? Você, principalmente, que foi aos shows do Zezé de Camargo. Qual a impressão que você tem? Que ele canta ao vivo de fato? Que ele usa playback? Que ele usa VS? Que ele usa, enfim, algum artifício pra poder poupar a voz? E também quero saber se pra você, que é fã, tanto faz. Aliás, quero saber a opinião de todos vocês. Deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão pros próximos vídeos. Se inscreva no canal, clique no sininho e deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui.